Música 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 Isso é uma droga, 20 de tempo, lá não retroceder De qualquer problema, devolvendo o sino Não se afegue a homem, se quiser vencer Se quiser vencer, que morresse a ciência Fique enganado, acomodado Onde eu tô hoje, fiz ação, comungado É preparação, edifização da pesquisa É de fato, subestinação É de vez em quando a formação Onde trabalha toda a cidade É de trabalho, se torne Onde eu tô hoje, fiz ação, comungado Mas aqui, gente, um acende Essas três, porém já se tem A nossa rima, sou como balas Acertaram o direito Fora a lei, deputado, corromta Sou como traga, do jogo é pesado E virar sua vez, 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 virar, virar Reggae Onde eu tô hoje, noaquinho Associação É de alcançado E a au Vem comigo aí, também Obrigado Vocês são muito chiquinhos Ei! 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 Ei!